É, Jéssica, a gente jura que é a última, gente, é a última. Ai, gente, olha ali, rapazinho, andando. Bom, Jéssica, é um fofo, querido. Melhores votos que eu já vi na vida. Jéssica. Lembrou de arambaré e tudo. Ai, meu pezinho, agora tá gangrenando. Jéssica. Oi, querida. Agora elas vão falar sério. Olha o quezinho, tudo embora. Tá acontecendo tudo isso. Todo mundo é reunido pra ver. Já foi três horas de peça. Uh, tá tudo embora. Tem foto ainda. Cadê o teu noivo, Jéssica? Tá pra... Não, porque tu tá me enrolando. Como é que ele te pediu em casamento? Como é que isso aconteceu? Isso, até eu ia... Onde é que foi a tua história? Não, é que assim, a gente até teve uma questão mais de pedir. Jéssica! Ai! Eu quero saber como isso aconteceu. Ai, tia, a tua base tá... A tua que tá bonita, ficou toda na roupa dele. Ficou. Não, tia, então, eu tenho que tá assim... Jéssica. Não que eu não fui... Eu fui... Jéssica! Tia, só um pouquinho. Se a senhora me dá um minutinho. Uh, uh, Deus. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Assim, tá quase acabando já o pessoal que é embora. A Vânia nem queria estar mais aqui. Eu não sei como, nesse momento... Eu queria contar pra ti algo que eu preciso contar. Eu queria a tua força nesse momento pra eu poder contar. Oh, Deus. Um monte de forças nesse momento pra eu poder contar. Ai, tia, só um pouquinho. Só um pouquinho. Beijo, tchau, tchau. Ai, tia, mas tu também vem com cada um. Calma. Jéssica, eu quero saber agora o que que tá acontecendo. Não, tia, assim, não que eu não... Eu... Nem teve ainda a coisa do... Quero casar, mas eu vou casar comigo. Como é que é, Jéssica? Ah, você quer? Vem cá, amor. Ainda não teve a coisa do... Ele não sabe ainda que vocês vão se casar. Não, não é que ele não sabe. Tem que cuidar as palavras, que às vezes as pessoas, né, gente, às vezes pode atrapalhar toda a conjuntura do espetáculo. Jéssica. Assim, o que ele não sabe é que talvez ele ainda não tenha feito o pedido. Pelo casar, Jéssica. Ai, mas que coração... Todo mundo aqui 700 pessoas pra ver, porque é a história do casamento. Calma, Jéssica, a pessoa tá lá... A gente se prestou ao papel de palhaça. Esse espetáculo inteiro, 3 horas, pessoas comendo bolo no pote, tem antena, e é tudo. E agora você tá mentindo pra mim? Nojenta, por isso que não dá pra confiar em ti mesmo. Tu é uma guria nojenta. Vai ter infarto. Fez de palhaça. Uma peça inteira de teatro. Ô, tia, é que assim, eu queria... Vem cá, senta aqui um pouquinho. Pode até sentar longe ali, então. Fala. Ai, mas que grossa. Tia, o que que acontece? Deixa eu explicar pra senhora, assim. É que eu tô numa idade mais avançada, né, tia? Sim. E aí... Ó, tia. Eu tô vendo aí as minhas amigas, tudo casando, né, tia? Todas resolvendo com a vida. E a gente tem essa coisa desde... De criança que, ah, tem que casar pra ser feliz. Aquele sonho todo, sabe, tia? Uhum. E aí eu também só tava querendo isso. Não sei se a senhora me entende. Mas a gente fez tudo por isso, gente. Uhum. Pra te comparar com os outros. Uhum. A gente, às vezes, sofre essa pressão que tem que vencer na vida. É, isso é verdade. Mas que competição é essa que tá acontecendo? Ninguém me avisou. A gente, às vezes, a mulher sofre essa pressão do tem que casar. Tem idade pra tal coisa. Vai ficar pra titia. Em 2022, Jéssica. Pelo amor de Deus. Tem que parar de te comparar com os outros. Até porque, se tu for te comparar, tem muita gente melhor que tu. Tu queria emoção. Tu veio encher o saco o tempo todo. Dessa hora tem que ter emoção aí. Tu solta essa. Quer dizer... Mas é sério, Jéssica. A gente tem que parar de sofrer essa pressão que a mulher sofre o tempo inteiro que tem que dar azar e tal idade tem que ter filho. E tem que fazer o que quiser. Jéssica, mulher pode ser duas coisas. O que e quem quiser. É isso, tia. Não tem que sofrer pressão social nenhum. É isso, tia. O que e quem ela quiser. Não tem essa de ficar pra titia. Não tem essa de solteirona. Não tem. Pra se casar por se casar. Pra depois ficar com um cara que nem o Felipe. Calma, também aí tu te passou. O tio eu achei um cara cheiroso. Agora, tia... Sério, Jéssica. Não tem por que a gente sofrer essa pressão. É que eu tenho um negócio comigo, assim, que é o seguinte. Tem mais na questão, assim, que eu tô com uma idade de poucos, assim. Uma idade de muitos poucos. Vinte por todos, assim. Aí a gente fica nessa pressão. Mas a senhora tem razão. A vida não tem replay, né, tia? A gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o último. Até porque uma hora a gente acerta, né? Mas que a gente possa aproveitar cada momento de verdade com essa reflexão. Aproveitar, curtir. Mas eu tenho uma coisa comigo, tia, que é o seguinte. O meu sonho de ter todo um casamento é poder jogar o buquê, sabe? Ah, eu sei. É, sim. Isso é simbólico, né? É. Ah, mas eu tive uma ideia. Vem. Tu pode jogar o buquê. Mas toda vez que uma noiva joga um buquê, a próxima que pega faz o quê? Tem que casar. Não vamos passar essa pressão pra ninguém, Jéssica. Joga o buquê, mas esse buquê vai simbolizar um empoderamento. E a próxima mulher que pegar esse buquê vai ter amor próprio e vai saber que não precisa provar nada pra ninguém e nem ceder a pressão nenhuma. Boa, tia. Aí tu veio, tia. Vamos jogar esse buquê. O resto do buquê. Joga esse buquê, Jéssica. Vamos fazer uma contagem regressiva? Pra jogar o buquê que tá acessando? Assim, agora o pedido é, cuidem as fraturas expostas. Tá tão bonito esse final, tá fofo, vai ficar legal pra série. E o buquê é todo ruim, nem vale nada também. Ó, contagem regressiva pro buquê. Vamos contar? Quem pegar, pegou, gente. Por favor. Esse buquê representa a liberdade, Jéssica. Uh! Cinco, quatro, três, dois, um. Vai, Jéssica! Aê, palmas pra loucura. Meu Deus, tia. Vem na minha, porque agora já não sei mais nada. Vem aqui, tia. Quem sabe cantar é tu. Lembra disso. A vida não é um jogo. Não tem competição. Às vezes me sinto tão feio que eu tenho. Você tem razão. Eu sou especial. E o quê, tia? Me mereço ser respeitada. Claro que você tem o seu valor. Mesmo não servindo pra nada. Toda minha amiga sua sua velha vazou. Eu tô ficando pra trás. Eu sentimento ao fundo. Eu lembro que sua mãe te falou. O quê? Ele falou. O quê? O quê? Porque não convive contigo. Muita gente te admira. Eles gostam do seu jeito. Mas eles só pensam assim. Por quê, tia? Por quê? Porque não te conhecem direito. Mesmo assim, você vale muito pra mim. Mesmo assim, você vale muito pra mim. Valeu, gente. Aí sim. Baixa aqui, tia. Agora foi. Valeu, gente. Gente, palmas pro Billy Joy. Espera aí. Não vai. Que vai ter foto. Não vai embora. Vai ter foto aqui. A gente vai distribuir iPhone. Não vai embora. Isso é mentira. Mas só, ó. 10 segundinhos. Só a gente é uma foto com todo mundo. Aí aparece casa lotada. Vende mais show. A gente paga o aluguel. E não se incomoda. O policial já foi. Não tem problema. Tudo bem. E aqui também o Gaspar, o antiguinho. Nosso diretor musical aqui. Boa, boa. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente. Agradecer rapidão aos nossos patrocinadores da noite. A Proveb, que apresentou, né? Né, tia? Fez tudo isso. Gravou. Vai estar nas nossas redes sociais a partir do começo de junho. Vai virar uma abisséria. Então que tu tava aqui hoje Vai lá assistir a gente depois. Um, dois, três e… Aeeeeee! Mais uma que eu não confio no Juan! Um, dois, três e, aeeeeee! Dia 23 de julho Tem aqui no Teatro da Higgs causas de família Dessa vez o tema é Minha tia ganhou na loteria. Compre ingresso que tá acabando rápido. Né, gente? O que que faz? Tá intro tchau! Obrigado, NG!